Bom dia pessoal, estamos saindo agora aqui de Cafarnaum, Bahia, sentido São Paulo. Quero agradecer a todos aqui que nos acolheram, essa estadia aí de 17 dias aí. E é isso aí, agora é pegar a BR galera, que Deus esteja no nosso comando aí, vamos abençoar nessa volta pra casa. É isso aí galera, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora nós vamos encontrar com meu cunhado aqui agora. No meio do caminho a 9km. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos pegar lá o comecinho das buraqueiras, no sentido Mulungulo Morro. Já está amanhecendo. Bom, aqui a câmera está mostrando 6h22, mas é 5h22 agora aqui no horário local, Bahia. Vamos lá. 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 É isso aí galera, um abraço, quando eu encontrá-la com meu cunhado lá eu filmo mais, fiquem com Deus aí, abraço.